Crack, falando agora do começo da sua carreira, a paixão pelo futebol. Você começou a jogar nos Irmãos da Volley, né? Foi. No Mogi Mirim. É. Pra quem não sabe, o Irmãos da Volley era carroceria. Nem sei se tem hoje lá em Mogi. Na verdade, eu comecei a jogar no Neopossense. Mas depois, o Irmãos da Volley jogava muito... Era Mogi Mirim, né? O Mogi Mirim atual era o Irmãos da Volley. O Val era meu treinador, o Guinho. Todos eles eram de Mogi Mirim, eu lembro todos eles. E aí jogava nas carreiras de base. Irmãos da Volley contra o Neopossense, eu jogava. E aí depois eu fui... Eles disputavam o campeonato em Campinas. E aí eu fui jogar com eles. Disputar o campeonato. Mas antes disso eu fiz um teste. No Guarani não passei. Seu pai te incentivava bastante a correr atrás de futebol? Só meu pai, mas ninguém. E meu pai que me levou tudo. Eu não passei no teste. Aí depois eu comecei a jogar em Mogi da Volley. Aí eu fui fazer o teste na Ponte Preta. Aí foi três a zero. Fiz os três gols. E aí eu fiquei um ano na Ponte. Mas meu pai não tinha condição assim de eu pegar ônibus toda hora pra ir e voltar. Mas aí os caras achavam que eu não ia ser jogador. Se fudeiro. E aí eu com 11, 12 anos eu fui pro Guarani a 3 de novembro de 79. E aí eu fui pro Guarani já. E aí com 15 anos já era titular do Guarani. Do profissional? É. Com 15 anos já era titular do profissional. 15 para 16 anos. O primeiro jogo meu foi contra o Juventus. Perdeu 2 a 1 e eu fiz o gol. Eu morei debaixo da arquibancada oito anos. Muitas vezes eu não queria ir embora pra minha casa porque a comida do Guarani sempre foi melhor do que na minha casa. E aí a minha vida foi engraçada. Você jogou nos quatro grandes times de São Paulo, né? Joguei primeiro no São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Eu sou o segundo da história. O primeiro foi Cláudio Cristóvão Pinho, que é o maior artilheiro da história do Corinthians. Eu sou o segundo. Na geração minha, na minha época, eu sou o primeiro. E o Cláudio Cristóvão Pinho foi o primeiro a jogar em todos os clubes. Depois eu fui o segundo. Bom, você é especialista em faltas. Como que era o treinamento? Acabava o treinamento e você ficava treinando falta? Você sempre gostava de falar, não, eu vou bater falta. Desde moleque. Desde moleque você gostava de bater falta? Desde o Leão Poceira, desde o Mugimirim, do Irmãos da Vola. Eu sempre fui o batedor de falta, o batedor de pênalti. O que mais, de uma certa maneira, tinha cobrança pra ganhar jogos, fazer os gols. Isso é uma coisa meio que de molequinho sempre foi assim. Não foi diferente do que é agora também. Você tem algum jogador que é especialista, que você goste? Que você fala, esse é especialista de falta? Não, da sua época, de toda a geração que você viu jogar. A verdade é o Zico, né? Porque o Jorge Mendonça. Porque o Jorge Mendonça, quando eu tava no Guarani, ele ia cobrar faltas, ia treinar faltas. Quem pegava a bola, quem ficava buscando a bola atrás do gol, quando ele errava, o que era muito difícil ele errar, era eu. E ele chamava de netinho. O grande Jorge Mendonça, que foi um ídolo incrível que eu tive. E também o Zico, pelo aquilo que o Zico representa, representou e vai representar eternamente pra todo garoto da minha geração. Eu já tô com 57 anos, mas o Zico foi uma inspiração, assim, não de querer ser o Zico, pelo amor de Deus, mas de ter o entendimento que eu tinha condições de ter algo mais, que foi a bola parada, os escanteios e tudo isso.